Barcelona quer vender Rapinha e destino pode ser a Premier Leag e crescem cada vez mais as chances do brasileiro Rapinha deixar Barcelona para voltar a Premier Leag na nova temporada que irá começar no velho continente. Havia planos para ele, mas a necessidade de venda fala mais alto. O maior interessado no futebol de Rapinha na terra da rainha chama-se Neocastro United. A informação vem do porta-futebol Insider, que frisa que o Barcelona está disposto a diminuir a pedida para 60 milhões de euros para acertar a venda de Rapinha. O Neocastro é um velho interessado em Rapinha. Antes mesmo do atacante ir para Barcelona, o clube do Nordeste da Inglaterra tentou um acordo, mas falhou. Agora, tem caminho livre para finalmente buscar um acordo milionário. O Barcelona não tinha planos de vender Rapinha, mas a necessidade é explicada em dois motivos. Dinheiro para ter Nico Eliams e controlar as dívidas. Pelo fato do brasileiro ser altamente valioso no mercado, a diretoria tomou a decisão de colocá-lo no mercado. Mesmo que isso seja contra o que pensa Ansiflic, a saída de Rapinha fará com que o Barça pague a multa de Nico Eliams, do Bilbo, que faz grande Eurocopa e tem um acordo verbal firmado para jogar no time de Ansiflic. O contrato de Rapinha com o Barcelona é válido até a temporada de 2027. Ele chegou ao clube em 2022 e soma 20 gols em 87 jogos disputados, além de 25 assistências realizadas. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.